E bom pessoal, antes de começar o vídeo, quero dar um aviso importante para vocês aqui do canal pessoal Pessoal, vamos lá bater pessoal a meta de 2k de inscritos pessoal, isso mesmo, já tá quase perto pessoal E não chegar de 2k, vamos lá bater 2k pessoal, vocês são foda, e pra vocês tá me ajudando a chegar 2k aqui pessoal É só o canal aqui, nosso canal pessoal, não é meu, nosso canal pessoal, pra não estar batendo 2 mil inscritos Só basta pessoal, você acessar meu canal e clicar em inscrever-se, e ativar as notificações pessoal Ative as notificações aqui, pra receber todos os meus vídeos pessoal, que quando eu mandar vai aparecer a notificação com meus vídeos pessoal E é isso, esse era o vídeo que eu queria mandar pessoal, e é isso, vamos lá pro tutorial E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, eu vou estar trazendo um tutorial de como eu tava se instalando no jogo Heavy Raid Budija Doglike pessoal Se eu não pronunciei o nome do jogo corretamente, vai estar aparecendo um título pra vocês aí pessoal E a gente vai começar o tutorial, pessoal, eu queria estar mandando um aviso aqui pessoal Pra vocês se inscreverem já aí pessoal, deixar seu like e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar pessoal E era isso, e vamos lá pro tutorial Primeira coisa que eu vou fazer pessoal, é ter instalado no seu PC o Torrent WinRAR Vou deixar o link na descrição pra você estar baixando Porque vocês vão precisar do programa Torrent pra estar baixando O jogo tá bem leve aí, pesando apenas 900 MB, pessoal, tá bem leve aí E o WinRAR pra estar estranho no jogo pessoal Aí vocês vão baixar o jogo via Torrent aí Vou deixar o link na descrição pra você estar baixando Quando eu também baixar, você vai deixar o link na descrição pra você estar baixando pessoal No meu caso aqui pessoal, eu vou salvar minha pastinha Em download E aqui vai estar passando o jogo, vocês vão abrir Aqui pessoal, vai estar os arquivos do jogo E essa pastinha não vai estar aqui não, pessoal Vai estar só esses 4 arquivos Vai ter essa pastinha plaza aqui pessoal Vou estar dando botão direito E extrair para plaza pessoal Aí depois que você vai apertar extrair para Vai criar essa pastinha aqui, vocês vão abrir E aqui pessoal, você vai me nesse setup.exe Botão direito e execute como administrador Faz a musiquinha do jogo pessoal E aqui o diretório você vai instalar seu game pessoal Ou vocês podem estar instalando no C ou no D pessoal No meu caso eu vou deixar no D Você pode escolher qualquer HD e aqui o diretório você vai instalar Você pode estar instalando no outro HD e onde você quiser ir pessoal Mas aí como é que você está no disco C Programa de faixa 86 pessoal Aí tal Mas se você quiser instalar em outro canto você pode também pessoal Tanto faz No meu caso está no disco D e games instalados aqui pessoal Aí eu vou dar um ok E agora aqui pessoal é só vocês clicar em install Vai estar carregando a barrinha verdinha aí Quando eu terminar no fim Até o fim vai aparecer a minha finish E você finaliza aí pessoal Estava sendo super rápido aí Não vou instalar porque já instalei já pessoal E ainda depois que você instalar aí pessoal Vai ter a mesma pastinha onde nós executou o setup Vai ter essa pastinha plaza Vocês vão estar abrindo E aqui você vai copiar essa pasta heavy read data Copia Aqui no atalho que criou na área de trabalho Vocês vão dar o botão direito Abrir o local do arquivo pessoal E aqui vocês vão colar Substitua todos os arquivos aqui pessoal Do destino E pronto pessoal Agora você pode estar fechando E aqui no atalho que criou na sua área de trabalho Vocês vão estar dando o botão direito Propriedades Compatibilidade E marca essa caixinha para executar o programa Sempre como administrador pessoal E vocês vão aplicar E dar um ok Aí pessoal Agora se for pronto O seu jogo já está estalado perfeitamente E é isso pessoal Não tem mais o que fazer Agora é só abrir e se divertir E é isso Espero que você tenha gostado pessoal Se gostou Já se inscreve aí no nosso canal aí pessoal Para estar com o próximo vídeos E ative as notificações E já deixa o like aí Para ajudar o canal pessoal E é isso Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau